Hoje volto a ser rainha Deixa para lá as lágrimas não têm efeito sobre mim A próxima que tiveres que sofra o que eu sofri Verdade, mal cheguei a sofrer, embora tenha acabado Porque cheguei à conclusão que nem devia ter começado Hoje sou uma boneca, visto algo a condizer Vou tirar este ar de samba, de vir até o dia nascer De onde começo, pois sou mulher Deite até o que não tinha Já não sou a tua princesa Hoje volto a ser rainha Pensas que és o gonro em que todas caem a teus pés Mas a verdade é que eu e tu, ambos sabemos quem tu és E se aceitei fingir cair, pois de mim não tenhas pena Não foi por não te ter topado, só te quis dar tempo de antena Hoje sou uma boneca, visto algo a condizer Vou tirar este ar de samba, de vir até o dia nascer Recomeço, pois sou mulher Deite até o que não tinha Já não sou a tua princesa Hoje volto a ser rainha Só não tenho quem eu não quero E posso ter muito mais E esse teu sorriso falso E esse teu sorriso falso Treinado para redes sociais Hoje sou uma boneca, visto algo a condizer Vou tirar este ar de samba, de vir até o dia nascer Já não sou a tua princesa Já não sou a tua princesa Hoje volto a ser rainha Só não tenho quem eu não quero E posso ter muito mais E esse teu sorriso falso Treinado para redes sociais Dei-te o que não tinha Já não sou a tua princesa Hoje volto a ser rainha Só não tenho quem eu não quero Posso ter muito mais Esse teu sorriso faço Treinado para redes sociais Cheguei sem avisar Mais cedo a casa Nesse dia Ia-te preparar Jantar surpresa Que tu querias Mas algo estranho se passava Tinhas chegado antes de mim E pelo chão roupa espalhada E algumas peças de setim Eu a tremer subi a escada Abri a porta E então vi Na minha cama com ela Tu e ela No meu quarto Perdido nos braços dela Mesmo em frente ao meu retrato Na minha cama com ela Tu e ela Na loucura Perdido nos braços dela E muito mais que uma aventura O teu corpo Junto ao dela A minha cama com ela Hoje quero esquecer Esse quadro Mas não posso Virei até morrer Os dois nos lençóis Que eram nossos Tenho desgosto tatuado Eternamente Desde então E cada vez está mais amargo O dissabor dessa traição Selei a porta desse quarto Mas tenho ainda Essa visão Na minha cama com ela Tu e ela No meu quarto Perdido nos braços dela Mesmo em frente ao meu retrato Na minha cama com ela Tu e ela Na loucura Perdido nos braços dela E muito mais que uma aventura O teu corpo Junto ao dela Na minha cama com ela Na minha cama com ela Tu e ela No meu quarto Perdido nos braços dela Perdido nos braços dela Mesmo em frente ao meu retrato Na minha cama com ela Na minha cama com ela Tu e ela Na loucura Perdido nos braços dela E muito mais que uma aventura O teu corpo Junto ao dela Na minha cama com ela Na minha cama com ela Na minha cama com ela E muito mais que uma cama com ela E muito mais que uma cama com ela E muito mais que uma cama com ela